Abertura Falei que disputa maravilhosa Deu, dominou a carreira E levou Ai, ai, ai Secret Para a alegria de Antônio Bruno da Costa Domina a carreira E cruza o disco final Abertura Abertura Quarto páreo A primeira classificatória do GP A BQM Rainha da Velocidade Vitória de número 5 É Ai Secret A Arteman Jockey Emi Arteman o treinador Pertence a Antônio Bruno da Costa Uma filha de No Secrets Here Em I Am Bueno Por Mr. I Opener Marco Antônio Saviano Botelho quem criou Parabéns aos vitoriosos Saúde e sucesso Parabéns aos vitoriosos